E aí galera, tô aqui de volta, rolézinho no Rio de Janeiro. Primeira vez que tô fazendo um rolé aqui no Rio, finalzinho de tarde. Muito tempo que eu não faço uma volta aqui no final da tarde aqui no leme. Tamo no leme, tamo no leme. Sempre sai com aquele solão, né? Dessa vez não, dessa vez tô trazendo aqui um final de tarde. Tô de óculos escuros, peraí não tá um escuro assim. Precisamos também fazer um exercício, então a gente vai mostrar pra vocês aqui o que tá rolando o finalzinho dessa tarde aqui no Rio de Janeiro. Segue o vlog, tamo junto. Já tá escuro já, né? Não sei se eu vou conseguir filmar mais muito aqui não, porque outono, que parece muito cedo. Vai ser mais cinco e meia. Então não sei como é que tá a iluminação aí, deve tá bem ruim de passagem. Mas vou mostrar aqui o que eu consegui. Vamos aqui domingão de tarde, finalzinho da tarde, Copacabana. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho. Eu nunca saio nesse horário mesmo. Hoje tive uma oportunidade de dar essa voltinha. Tava muito cansado, trabalhei ontem à noite. Trabalhei ontem de dia, mas pô... Tava destruído. Tava descansando, eu faquei mais um pouquinho. Beleza? Vamos ver o que dá pra trazer pra vocês aqui. E vamos... Vamos nessa. Segue aí, segue o vlog. Segue aí, segue aí. Segue aí, segue aí. Galera, seis horas. Super escuro já tá aqui na rua atlântica. A polícia daqui a pouco tá vindo aqui pra liberar a pista, pra galera começar a sair. E eu vou nessa. Espero que vocês tenham gostado desse meu rolezinho, que foi rápido. Daqui a pouco eu venho liberando a pista pra galera. Relezinho do dia de hoje. Não consegui fazer muito, porque já saiu meio tarde também. O dia foi meio que eu tô muito alto. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Espero que o áudio esteja bom também. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.